Olá galerinha do canal Renan Gabriel, pra quem não assistiu o vídeo anterior, a gente tá aqui num sítio e a gente colheu essas melancias aí, que bonita né Renan? A gente vai deixar o vô brincar com a nossa pipa, vamos? O vô tá aqui e a gente vai arrumar a pipa pra ele brincar, beleza? Vem cá, vem cá, vem cá, me dá um help aqui, um help As pipa tá aí, as pipa do Renan Gabriel Pipa top hein Renan, hein? Pega essa aqui ó, essa azul, aquele azul mano Pega a azulzona aqui, ó Não, então pega essa aí mesmo Já amarrei o cabriço dela Nós vamos levantar e a hora que ela estiver no ar A gente vai deixar você brincar, tá vô um pouquinho, tá? Já tá no ar, já tá no ar Renan, estica a linha e o vô segura pra você, fica aqui vô O vô vai ficar aqui E o Renan estica E o Renan estica Vai Renan, vai Renan Não, mais, pode ir mais Pode ir mais, o vô vai segurar aqui Aê, tá bom Puxa Olha lá, subiu, o Renan subiu a pipa Renan subiu Renan subiu Renan subiu Sobe, vai rascar lá Sobe, não Ué, Renan, já enroscou? Falei, sobe Pega lá vô, pega lá que ele não conseguiu levantar lá não Não conseguiu levantar não O vô quer brincar de pipa Vamos ver se o Renan vai conseguir levantar Nossa, a abelha é grande, hein? Tem que levar de novo lá vô Ixi, olha aqui onde enroscou aqui Ô, Renan Ó, enroscou na árvore Enroscou, Renan Puxa a linha aí Eu vou tentar desenroscar Aê, desenroscou Vai vô, de novo Vai vô Ajeita Eu vou desenroscar aqui Tá, tá, desenroscar Aí, eu vou soltar a pipa Olha lá, ela tá subindo Seguimos, galerinha Foi difícil, mas conseguimos levantar a pipa Olha lá no alto Aí o Renan deixando o vô Brincar com a pipa dele Legal, né, Renan? Ventão, mano Ah, tá rodando, tá rodando Descalinha, vô, descalinha Por que que tá rodando essa pipa? Acho que tá saindo A rabiola tá curta, né? Olha lá, ó Primeira vez do vô aí brincando de pipa Ah, não, é a segunda vez Já é a segunda? Ele brincou lá no Ceará Ah, ele brincou já, né, mano? Olha lá, descai a linha, vô Descai a linha Aí, tá vendo aquela rosa? Você dá uma ajeitada nela Olha lá, a pipa no ar, mano Ô, gostou, Renan? Ficou massa, né, mano? Top mesmo, hein? Aí o Renan Gabriel e o vô, mano Brincando de pipa Ficou filé, né, Renan? Renan Gabriel, pipão, hein, mano? Essa pipa é bonita, cara Olha lá no alto Volta aí Salve, beacão Olha, galerinha Pra brincar de pipa Tem que ser no sítio, assim Porque na cidade é cheio de fio, né, Renan? É Na cidade, mano É cheio de fio Pô, ali deu certinho Lá, né, no outro passo Lá, lá não tem mato Tem nada Não tem nada Mas aqui também tá limpo, ó Só tem um fio ali, ó Tem um fio ali Não tem árvore Olha lá o vô tá rodando Descai, descai, descai Aí, dá uma ajeitada nela Aí, garoto Não, ficou top, mano Olha lá em cima Eu vou dar um zoom nela Pra vocês verem Lá, 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 lá Ô, o vento tá forte, Renan Ventou, mano Rodou Vê? Ventou Ô, mandei o ratão Tá lá Tá lá O mandei o ratão O vô finalizou Ô, mas tá ventando forte, cara Tá ventando forte Puxa um pouco de linha e vô Tá ventando muito forte Olha lá A viva tá rodando A viva tá rodando, mano Puxa um pouco de linha Olha lá Tá subindo, subindo Subiu A vô tá ali Só vendo Olha lá A viva do Renan, mano Ficou top, hein, mano Olha lá Agora ela estabilizou Dá uma estabilizada agora Gostou, vô? Ficou top, né? Olha o vô e o Renan Olha o vô O vô tá gostando, né, mano? Eita, bagaceio Se tivesse de levantar Se eu tá pipa aqui Pra cortar o vô, Renan Se o Zé tivesse aqui E o Zé cortava o vô, mano Cortava e ia parar Ele tem cerol, mano Olha, linha branca, galera A gente não brinca com cerol, não Linha branca, ó Sem cerol Porque cerol Dá um pau Neninha chinela Neninha chinela Batizou Vovô Isso aqui é batizar Isso aqui é batizar Quando a linha acaba Vovô que não sabe soltar pipa Pra vocês que não sabem Batizou Batizou Claro que batizou Tá longe Eita, vô Não tem mais o que descair Não tem mais o que descair Vocês batizaram a viva Olha lá A viva vai cair Tem que andar Olha lá Olha a viva caindo Ih, caiu Ih, se enroscou Tem que ir lá agora Oh, vô Ih, vô Se vocês batizou Eles batizaram O que aconteceu aqui, galera? Eles batizaram a pipa E agora a pipa rodou Não tinha como descair um pouco Pra estabilizar ela Olha lá Eles estão tentando recuperar ela Levantou de novo Não, agora levantou Ficou filé Ah, ela tá no alto, mano Olha aqui Olha o altura que ela tá Eita, deu um retão e rodou Deu um retão e rodou de novo Rodou, rodou O vento tá muito forte Sabe o que que é, vô? O vento tá muito forte Olha o vô brincando Nunca brincou de pipa Olha, olha o enrolando seu pé aí Olha, ainda tá enrolando de volta Pra que Pra quando ela rodar, ó Quando ela rodar, eles caem Eles estão aí, brincando Espera aí Olha lá Enroscou na bota do vô O vô gostou, vô O vô gostou Deixa eu desenroscar aqui pra você Enroscou no mato aqui, ó Aí, pode puxar Nossa, enroscou no outro aqui, ó Aí, desenrosquei Desenrosquei Olha o vô e o Renan Primeira vez aí, ó Segunda vez, né Do vô brincando de pipa Tem vídeo aqui no canal Do vô brincando E agora de novo O Renan e o Gabriel Junto com o vô aí, ó Soltando pipa O vô gostou De soltar pipa Tá rodando Mas tá legal de brincar Tá não, vô? Tá Tá gostando Olha lá, rodando Galerinha, eu vou deixando Esse vídeo por aqui Já se inscreve no canal Deixa seu like Renan Ó, eu vou deixando Esse vídeo por aqui Foi gostoso, né Gostou de brincar Do meu vô aí Eu vou deixar vocês dois Brincando aí E vou ali tomar um café Vou ficar mais avó ali E vocês ficam brincando aí, tá Valeu, Renan Fica brincando do meu vô aí Falou? Galerinha, deixa seu like Se inscreve no canal Hoje foi o vídeo Do Renan Gabriel Deixando o vô brincar Deixando o vô brincar na pipa dele O vô pelo jeito gostou Não quer abaixar mais a pipa Aí, ó Gostaram? Finalzinho de tarde De boa Soltando uma pipinha Mais um videozão Top Para o som aí no canal Já deixa seu like Se inscreve no canal Ó, a gente veio Cuidado da nossa plantaçãozinha aí De abacaxi Banana Tá vendo aí, ó Esse aqui é um pé de goiaba E o Renan Gabriel veio Se divertir, né Veio para o sítio E já trouxe a pipa Que lá na cidade é cheia de fio Olha lá Vai embolar a linha tudo Galerinha, eu vou deixar esse vídeo por aqui Valeu Falou Fui Olha lá a pipa Vou embora Gol